O que você aprontou nessa última pegada no carro aí? O que você mudou? Você teve que refazer a suspensão toda do seu carro? Porque uma pessoa veio e queria comprar aquela tração sua, tudo. Isso. Na verdade, ele comprou o carro inteiro. Sim. Na verdade, ele comprou o carro inteiro sem motores, sem elétrica. Aham. O resto é tudo. Câmbio, suspensão, roda, pneu, tudo. Mas você ia ter que sair da lista. Sim, só que eu já tinha fechado com ele já a venda do carro antes dessa última área. Pra onde que foi? Foi lá pra área 54. 54. É, mas você ia ter que sair da lista. Isso, mas eu não tava em primeiro ainda. Você entendeu? Aí eu fui, andei e fiquei em primeiro. Aí, aí... Aí ele já ligou pro carro, é 10 cruzeira a mais. Tá bela pip, né? Tá bela pip. Aí, na realidade, eu fiquei. Pô, já fechei, não posso voltar atrás, né? Ainda mais quem te conhece, sabe, da sua idoneidade, da sua honestidade. Você não é o cara que... A sua palavra não faz curva. Ela é reta, igual a reta da arrancada, né? Aí, eu conversando com o Cadu, como eu tava fazendo um 4x4 pro Cadu numa carroceria dele lá. Tava fazendo pra dizer, tava bem dizer, pronto. Vixe, agora ele contou o que o Cadu tá fazendo 4x4. Vixe, Mário. Agora lascou, hein? Aí, o Cadu cedeu. Ele me deu a ideia. Falou, ao invés de ceder a sua carroceria, tira tudo, coloca na minha carroceria, pinta e entrega pro cara. Aí, eu falei, ah, vamos ver, vamos ver se ele vai aceitar isso. No começo, ele não aceitou. Depois, ele aceitou, né? Entreguei o carro, ele quis o carro da mesma cor. Aí, você usou essa carroceria do Cadu. Usei a carroceria do Cadu, tirei todas as fibras. Você sabe que você vendeu sua alma, né, velho? Que agora você tá devendo pro Cadu. Pô, três vidas pra frente, né? Você sabe disso, né? Pra agradecer o Cadu aí, porque se não fosse isso... Agradecer que ele só vai continuar devendo pra ele três vidas pra frente, viu? Aí, eu tirei tudo do carro e ele quis da mesma cor. Aí, até saiu umas conversas que eu ia trocar de carroceria, sem avisar. Não, eu só tirei as fibras minhas que já estavam pintadas. Na verdade, eu dei oportunidade pra ele e falou, ó, eu vou ter que pintar o carro. Se você quiser, eu pinto já da cor que você quiser. Te trago o carro e pintar. Ele falou, não, eu quero dar a cor do seu. E ele tá com muita pressa do carro. Aí, ele falou, não, tira as fibras do seu carro, então. E pinta a carroceria da mesma cor, porque daí não precisa pintar tudo. Pinta só a carroceria. Aí, eu tirei as fibras, coloquei no carro, tirei tudo, a suspensão, tudo, freio, tudo. O meu carro, montei no carro dele com câmbio diferencial, com tudo. Montei, entreguei e montei o meu do zero de novo. Bacana. E já entregou o carro? Já. O cara já entrou? Não, foi semana passada. Semana passada. Semana passada, o carro foi pra lá. Chegou, acho que sexta-feira. Que legal, que elezão. Tá, é, vai montar um 20 válvulas lá, vai montar um... Não, porque ele não tá na lista ainda, né? Ele não tá na lista, né? Agora ele vai, tava com o motor pronto lá e tal, mas vai montar. Apesar que tá fácil, né? Não sei se vai ter outra lista antes do Amargedon dele lá, pra ele poder entrar, pra ver se vai dar pra ele ir, né? Mas era só colocar o motor, montar a elétrica e andar. Mas 54 anda onde? Guaporé, né? 54 anda no Guaporé. Caramba, velho. Lá também é forte. É forte. Os gaúchos sempre foram bons no negócio da arrancada, né? Principalmente nos aspirados, né? Os caras são aficionados por carro aspirado e sempre tiveram uma tradição com grandes nomes na arrancada brasileira, né? É, daí agora eu fiz o motor, eu fiz o upgrade também, aproveitei, já fiz o upgrade de turbina, pressurização, bico, bobina também, agora individual. Você não tá bom com o carro ainda, né? Não. Vai andar, vai ter um treino essa semana? Vai ter um treino essa semana. Você vai ter que ir nesse tempo? Não, tem que ir porque não tem um acerto nenhum no carro, né? Porque agora quem vai acertar é o Heraldo. O Heraldo Bueno. O Heraldo Bueno tava na gringa, acho que tava voltando hoje, se não me engano. Tava voltando hoje. Tava voltando hoje, justamente pra vir mexer no seu carro, o carro do Chavins, que durante a 26ª... É, o carro do Chavins já tem um acerto, né? Já tem um acerto meu, não tem nada, né? Tô vai começar do zero, então eu preciso andar com o carro pra ver como é que vai se comportar. Bacana. E aí, expectativas pra nós com o final de semana? Bem grande. De se manter na primeira posição? Tentar arrancar aquele dinheirinho do Cadu? Tentar arrancar milão, né? Pra ir já pagando a calceira que eu dei pra ele, né? Já. Você sabe, né? É uma vontade de assuntos, né? Daqui a pouco até nós dois vamos estar devendo pro Cadu, viu, Rodrigo? É complicado, né? Vai ser complicado, viu, Cabo? Já vai se preparando aí. Tchau. 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 Tchau.